Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Bahia e hoje eu quero dedicar esse vídeo integralmente ao jogador, o novo centroavante do Bahia Hugo Rodalhega, é o colombiano né, você vai conhecer todos os detalhes, curiosidades, números vamos falar muito de números, o cara sabe fazer gol, o cara é goleador nato ou não vai ser titular ou vai ser reserva no Bahia, vai disputar posição com o Gilberto, vai ser sombra do Gilberto então vamos saber todas as curiosidades aí do jogador, todos os detalhes, os números principalmente onde ele foi bem, onde ele foi mal, todas as características do jogador também você vai ver neste vídeo mas antes peço a você, te inscreve no canal principal, primeira coisa, te inscreve no canal, dá joinha aquela coisa que todo mundo já sabe né, deixa seu comentário, compartilha mas quero te fazer um convite, já chegou, já está pronto e ficou muito bem, muito bom ficou muito bom o vídeo, a segunda parte da história do Bahia, é uma homenagem que faço a você torcedor do Bahia é um agradecimento que eu faço com esse vídeo do Bahia, a história do Bahia parte 2 ficou muito bom, modéstia à parte tá, muitos gols inesquecíveis, narrações inesquecíveis inclusive tá, e a história, fotos históricas né, e algumas passagens emocionantes principalmente sobre Douglas Franklin, um dos maiores goleadores da história do Bahia talvez o maior ídolo do Bahia em todos os tempos, ele tem uma história muito emocionante na sua chegada você vai se emocionar, você vai se emocionar, tenho certeza, duvido você não se emocionar então vai lá no canal com o Dama na Comunicação, vai lá no canal com o Dama na Comunicação aproveita e te inscreve lá que eu preciso chegar nos mil inscritos lá, tá, fiz demorei umas 7 horas para editar esse vídeo, mas valeu a pena, ficou muito bom mesmo vai lá, tá, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá, para você conferir mas vamos conhecer aí o Hugo Rodalhega, tudo sobre o novo centroavante do Bahia jogador de 35 anos, chega para ser sombra do Gilberto, colombiano, natural da Colômbia atacante, tem como pontos fortes aí a velocidade, fazer gols e chutes longos sabe cobrar falta inclusive, tá, depois que Christian Borja não vingou no Bahia acertou aí, foi anunciado pelo Júnior Barranquilla inclusive o Bahia contratou aí o Hugo Rodalhega, 35 anos como eu falei antes jogou mais fora do seu país de origem do que dentro do seu país surgiu no Quíndio, isso em 2003, tá, teve destaque e aí o Deportivo Cali, um dos principais clubes da Colômbia o contratou e aí não retornou mais para a Colômbia, né, jogou no futebol mexicano passou para o Monterrey, passou para o Atlas e também para o Necaxa e depois foi para a Premier League, Premier League, sete temporadas defendendo o Wigan e defendendo o Fulham, tá e depois foi para a Turquia, né, defendeu o Akizar, o Trabzonspor e finalmente o Denis Lispor, ele estava livre no mercado esse jogador, o Hugo Rodalhega na seleção colombiana, ele teve, jogou também, né, onde fez 44 partidas e 8 gols pouca média, hein, 44 partidas e 8 gols que ele fez aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo em 2010 na África do Sul, né, em Amistosos também ele fez gols e na Copa América 2011 na Argentina pois ele estava sem clube após contrato com o Denis Lispor da Turquia expirar no final da última temporada europeia portanto estava livre no mercado o Denis Lispor que acabou sendo rebaixado aí na lanterna da Super League, tá é, não conseguiu salvar o Denis Lispor, né mas dos 38 gols que a sua equipe fez na temporada ele marcou 14 e deu 3 assistências ou seja, participou quase da metade aí dos gols da equipe o novo atacante do Bahia assinou o contrato por um ano, tá então até junho de 2022 vai permanecer em terras baianas no início dos anos 2000 foi tratado aí como uma das principais promessas do futebol colombiano vamos para os números então do jogador que é o que interessa para você, torcedor do esquadrão começou no quíndio, 2003 em 31 jogos ele fez 13 gols boa média, boa média 31 jogos, 13 gols em 2004, 12 jogos, 7 gols boa média de novo, tá tanto é que foi contratado pelo poderoso Deportivo Cali poderoso porque é um dos principais clubes aí da Colômbia em 2005, em 28 jogos fez 12 gols continuou mantendo uma boa média na Colômbia ele foi muito bem aliás, eu acho que foi onde ele teve melhores passagens aí, com destaque aí no futebol colombiano chamou a atenção do Monterrey, né, do México onde teve muitos problemas de adaptação e foi muito mal no futebol México olha só, Monterrey primeiro ano, 14 jogos, só 3 gols segundo ano, 18 jogos, só 1 gol foi muito mal mesmo, né aí foi mandado para o Atlas aí onde em 17 jogos fez 5 gols melhorou um pouco, mas a média é pequena ainda e foi para o Necaxa onde no primeiro ano, em 36 jogos, fez 16 gols aí já foi melhor do Necaxa ele se destacou mais, tá? e no segundo ano, em 17 jogos, 9 gols também uma boa média com boa impressão aí no Necaxa, né porque no Monterrey e no Atlas foi muito mal mas no Necaxa ele recuperou o bom futebol e com essa boa impressão chamou a atenção do Wigan da Inglaterra e aí foi para a Europa e depois passou mais 3 temporadas no Fulham mas no futebol inglês ele não foi tão bem assim foi de médio para ruim a participação dele no futebol inglês porque também, né o futebol inglês, ele é mais competitivo, né não é aquela facilidade do futebol mexicano do futebol colombiano do futebol turco também, né no Wigan, primeiro ano, 2008, 2009 em 15 jogos ele fez só 3 gols 3 gols apenas na segunda temporada, 42 jogos, 10 gols melhorou um pouco, mas está abaixo a média ainda, né na terceira temporada, 37 jogos, 9 gols na média, né, na média não é um homem gol nato, né na Inglaterra no Wigan, 2011 e 2012 sua última temporada no Wigan em 23 jogos, só 2 gols foi muito mal aí nessa última temporada do Wigan aí foi para o Fulham Fulham, 2012 e 2013 33 jogos apenas 3 gols muito poucos gols, tá em 2013 e 2014 17 jogos 6 gols apenas também foi mal e 2014 e 2015 a última temporada do Fulham recuperou um pouco mas também não dá para se dizer que foi uma boa temporada 38 jogos 11 gols o último país da Europa foi para a Turquia contratado pelo Akisar da Turquia depois para o Trapzonspor e para o Denis Lispor no Akisar 2015 e 2016 37 jogos 21 gols surgiu o goleador, né ressurgiu o goleador foi muito bom na primeira temporada até porque o futebol é menos competitivo na Turquia 2016 e 2017 17 jogos 4 gols aí ficou devendo ficou devendo na segunda temporada da Akisar foi para o Trapzonspor na primeira temporada 15 jogos 6 gols boa média né segunda temporada 28 jogos 13 gols muito bem na segunda temporada do Trapzonspor e na terceira temporada 37 jogos 16 gols foi bem também aí foi para o Denis Lispor finalmente o último clube, né 2019 e 2020 32 jogos 6 gols muito abaixo da média dele na segunda temporada melhorou um pouco 37 jogos 14 gols no futebol europeu 400 jogos 120 gols não é uma média que se diga de um goleador né de um goleador como Gilberto por exemplo 400 jogos 120 gols no futebol europeu nasceu em Vale del Calca 25 de julho de 1985 portanto tem 35 anos 1,81m de altura melhor temporada foi em 2015 2016 no Akizar onde ele fez 21 gols em 37 jogos repito 21 gols em 37 jogos 2015 2016 no Akizar tá minha opinião até escrevi aqui vou ler o que escrevi aqui tá vi alguns lances dele tá mas lances no Youtube você sabe né se tira os melhores momentos o cara é craque tá mas ele deu pra ver que ele sabe fazer gols ele é oportunista não é um goleador nato tá teve algumas boas passagens tá no Quindio no Deportivo Cali fez muitos gols no Montenegro foi muito mal poucos gols se recuperou no Necaixa tá no Wigan teve momentos de poucos gols e médio né nunca foi um goleador nunca foi teve um destaque muito grande no Wigan no Fulham melhorou um pouco começou mal mas terminou mais ou menos a temporada na Inglateca não foi dos melhores na carreira dele melhorou o momento na Inglateca ele fez 11 gols em 38 jogos no Fulham por fim na Turquia né primeiro ano do Akizar foi bem mas no segundo foi muito mal no Trabzonspor teve bons momentos e no Denis Lis por primeiro ano muito mal se recuperou no segundo ano mas seu clube foi rebaixado na Lanterna resumindo a princípio é menos homem em gol do que Gilberto ele vai ser reserva do Gilberto levando-se em consideração os números tá não vou criticar o jogador pela idade ele tem 35 anos é um jogador experiente tá mas quem conhece a história do Bahia veja o vídeo veja o vídeo lá no canal com o Dama na Comunicação quem conhece a história do Bahia sabe que Dada veio veterano no Bahia e foi artilheiro Cláudio Adão a mesma coisa e considerando o último ano 2020 e 2021 foi artilheiro ou um dos artilheiros do campeonato turco que é um futebol de menos competitividade do que o futebol brasileiro né pouco se lesiona não se ouve falar que ele teve problemas de lesões foi jogador de seleção seleção colombiana é bem da verdade disputou a primeira liga Champions League né e sabe cobrar bem faltas tá é um credencial também já que o Bahia não tem um cobrador nato de faltas tá então esse é o homem gol que o Bahia foi buscar lá na Turquia colombiano 35 anos Hugo Rodalhega se você gostou do vídeo dá joinha dá joinha e não esqueça não esqueça vai agora lá no canal com o Dama na Comunicação um vídeo maravilhoso emocionante sobre a história do Bahia já tá as duas partes lá parte 1 e parte 2 vou deixar os dois links na descrição do vídeo aqui os dois links veja o primeiro e o segundo e não se esqueça de se inscrever lá que eu preciso muito tá bom preciso muito chegar nos mil inscritos nesse canal novo mais novo canal do Roberto Kodama aliás estou pensando em fazer mais dois canais dois canais surpresa boa pra você torcedor do Bahia tá bom mas isso é papo pra daqui a algum tempo muito obrigado pela audiência obrigado pela sintonia valeu beijo no coração e fique com Deus é E harassment